Eu gosto de como as pessoas são amorosas no Instagram, né? O Pablo postou essa foto hoje. O que você quer de mim, amor? E eu gostei das respostas. Opa, o meu anjo! Eu gosto das respostas. Se abrir as DMs lá... As DMs são puxadas. A Anitta não. A Anitta me convidou para a casa dela. Eu fui lá conhecê-la. Gosto assim. Tá me deixando sem graça, mas tudo bem. O que te deixa sem graça? Falar de ex. Bora começando. E eu vim ao encontro de Pablo Moraes. É isso mesmo. O Pablo Moraes está todo sarado, todo bonito. Ator, cantor, dançarino, pegador também, hein? Cada vez mais digital. Instagram. E eu gosto como as pessoas são amorosas no Instagram, né? Porque o Pablo postou essa foto hoje. O que você quer de mim, amor? E eu gostei das respostas. Opa, o meu anjo! Eu gosto das respostas das pessoas. É liberdade de expressão digital. Opa, o meu anjo, entendeu? É uma loucura. Aí tem um outro símbolo que você fala... Um chupão gostoso e lento. Ah, como você se sente lendo. É a liberdade da internet, né? É legal de ver como a galera se coloca. É um entretenimento, né? É uma brincadeira. Isso que você não abre suas DMs, né? Porque deve ter DM que deve ter... Cada coisa que você abre as DM lá... São puxadas. Mas é legal. O Instagram é legal, assim. Tem essa parte, mas tem a parte que a galera comunica, tipo... Que gostou, não gostou, que dá opinião sincera. Crítica também é bom. Mesmo não sendo construtiva. É bem legal. Eu gosto disso aí. Tem alguma crítica que você chegou a pensar, sendo ela não construtiva? Cara, não. Sabia que não? Porque antes de colocar qualquer coisa na internet eu penso muito, assim. Então aquela ideia já tá totalmente formulada. Então pra mim o que vai vir, o que não vai... Pra mim é... Se eu pensasse, eu não postava. Muita gente, né? Se eu não pensasse, eu não postava. Você mexe nas suas fotos? Porque hoje tem muito... Como assim? Os tratamentos? É, tratamento. Você bota um ombro... Cara, eu mexo, eu mexo, eu mexo. Agora eu tô com outro telefone, eu mexo, assim. Tem uns aplicativos que eu mexo. Tô começando a aprender... Bota um enchimento? Não. Isso não. Não, não, não. Isso não foi favorecido. Não, não. Só luz mesmo. Que já é o da arte da fotografia. Você já ficou com alguém por DM? Não. Acho que não. Nunca... Não. Alice Delau, você não conheceu o DM, não? Não, Alice Delau não. Foi viajando, né? Que é uma mulher do mundo, né? Não, 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 não. Eu conheci ela quando eu tava fotografando com o Mário Testino em Ipanema. A gente tava saindo do apartamento, ela tava passando do outro lado da rua. Aí o Mário Candé falou, pô, ele que tá ali. Aí eu olhei assim, era ela. Com a Penny, a cachorra. Falei, uau! Penny! É, um dog gigante. Aí ela é gente boa demais. A Agatha também não foi pro DM. A Agatha não, a Agatha não. A gente trabalhava junto. Na moda. Aí foi assim que eu conheci ela numa agência. Entendi. A Anitta também não. Foi no show das Poderosas. A Anitta não. A Anitta, ela me convidou pra casa dela. Aí eu fui lá conhecê-la. Gosto assim. Né? Gosto assim. Nem tem uma mulher de atitude, né? É. Gosto assim. Aquela casa, aquela casão, ela barra, né? Deu pra explorar bastante. Deu. Tá me deixando sem graça, mas tudo bem. Qual o teu signo? Sou aquário. O que que te deixa sem graça? Falar de ex. Falar de ex? Mas você tem quantas tatuagens? Tenho 23. 23? São escondidas. Você faz a primeira e não para, né? É. De fazer. Você tem alguma tatuagem em homenagem a alguma ex? Alguma... Cara, eu tenho duas aqui. Tem uma na cabeça e tem uma aqui, essa aliança na mão aqui. Uma cabeça aonde? Eu tenho uma na cabeça aqui, tem um A tatuado na cabeça. Ah, porque esse aí ficou cabelo raspado, é isso? É, exatamente. É bem aqui. Muito bem aqui. Não, isso aqui é anarquia. Eu tenho dois, eu tenho dois. Tem muita tatuagem aí. Mas olha só, você contracenou com diva estrela maravilhosa Adriana Esteves. Maravilhosa. Eu não sou autor, mas eu mesmo se fosse, eu me cagava todo em vez de contracenar com Adriana Esteves. Cara, eu falei pra ela assim, foi até legal que criou um momento, descontraiu tudo, assim. Que foi, pô, a primeira vez que eu fui fazer a cena com ela, a primeira cena eu falei, pô. Aí ela deu o texto e olhou pra mim e parou. Aí eu falei, ah, não, pera, calma, calma, calma aí, Denis, volta, volta. Que foi a primeira vez, deu um branco assim, ela te olhando assim, toda tipo, singela, linda, assim, tipo... Aí deu um branco, assim, realmente dá uma coisinha, assim. Ela te deu branco, você não conseguiu? Não tem como explicar. Não, porque voltou, todo mundo riu. Eu falei, gente, não me olha assim não, Adriana, por favor, calma, calma. Que ainda tá caindo a ficha que é você aqui, a gente vai se acostumando. É foda, né? Ela foi muito simpática e muito, muito generosa comigo, assim, até dentro e fora de cena, no próprio Instagram, assim. Ela não tem, mas quando eu fazia as histórias ela sempre tava comigo, falando mil coisas. Bem legal ela, bem humana, assim, bem humana ela. Ela é. É, demais ela. Não, principalmente porque a novela já tinha começado, né? Já tinha começado, eu entrei na, eu entrei no capítulo sessenta, setenta e seis. Comecei com a Gorete, né? Com a Thalita Caralto, que é uma gênia também, junto com o Baduzinho. E depois, quando terminou essa história ali, nesse núcleo da família ali, do Beto Falcão, o Jack, João Emanuel Carneiro, me colocou no núcleo da Laurita. Foi bem legal a tradição. Foi bom, né? Foi morar numa mansão, né? Tava, né? Subiu na vida. Tava ali, pela Bahia, pelo Pelô. Pelo Pelô. Aliás, eu tava com a Lancelotti agora, ela continua com a personagem, essa coisa de continuar. Toda hora, eu falo. Toda hora, bastou até um bem, um Caetano. Ontem eu enchi o saco, eu acho, dos meus amigos. Fiquei falando, uixi. É uma coisa que é difícil sair, assim. Você saiu da Lovato, mandando um avô, alguma senhora falando assim, Ê, quanto é o programa? Você disse, não? Não, mas eu acho que tem piadas parecidas, assim. Quanto valeria o Tomé no mercado? O Mano, um boquete com o Tomé? Sem preço. Não tem preço, aquele. Não, não, não. Um boquete, tipo, um boquete quanto? Não sei, não sei fazer essa tabela. Não tem essa tabela. Não, você sabe? Pô, aí a gente tem que fazer um contrato. Aí eu vou te vender real. Meu filho, sou judeu, hein? Acima dos três, de um boquetinho, uns mil euros, hein? Tá valendo, tá? O povo paga, hein? Laureta ali, né? Laureta era bíblica, então. Paga, não paga? Vindo de Laureta, a gente sabe que é jogo alto. Agora é o seguinte, e você tem um lado musical bem forte, né? Tenho, graças a Deus. Eu amo música, de verdade, assim. Eu não sou multishow, mas você pode chamar teu clipe aí. Dá um confere aí. Ciganos Oficial, a gente acabou de lançar um clipe que foi feito na Rocinha, na Lape, em Dubai. Ninguém é tão mal que não saiba chorar. Ninguém é tão mal que não saiba chorar. É, isso que eu ia falar. Foi bem legal. Você é do Naipy Alto, essa produção independente. Tão jogando alto, é. É, tu tá lá pra Dubai, não é que você comprou essa corrente? Não, com dinheiro de lá. O relógio foi lá. Até ter sido uma loucura essa Dubai. Cara, mas é muito legal. Foi uma oportunidade incrível. E, tipo, o clipe junto com essa coisa do documental, assim, que o Candé fez, e da ficção que a gente montou, que é um Opala no Rio, fez uma junção muito boa, que é as luzes da Rocinha com as luzes de Dubai. Ficou bem legal. Dá um confere lá, chama Faca na Bota. Faca na Bota, que esse menino tem Faca na Bota. O que é Faca na Bota? Faca na Bota é uma expressão, acho que meio do Lampião, do Agreste, do Norte. Faca na Bota é 880, né? Era o caba que... Você tem Faca na Bota. ...resolvia tudo... Na peixeira ou na faça? Na peixeira ou na hora, é. Faca na Bota. Só puxava e resolvia o negócio. Dá um confere aí. É isso, 880. Dá um confere lá no nosso clipe. É isso, 880. E o poder que tem minha fé me julgou, né? E o elemento que da rua é... ...quatro, quatro, zona criativa. Ninguém é tão mau que não saiba chorar. Ninguém é tão mau que não saiba chorar. Ninguém é tão mau que não saiba chorar.